Tá rolando um evento de Black Friday no FIFA. Falando em Black Friday, vocês compraram alguma coisa boa? Comenta aí. Eu fiz algumas compras, inclusive, tô usando uma delas. Sim, peguei um desconto, mano, na loja da Nike aqui, ó, pela camisa do Canadá. E comprei, tá? Espero que essa camisa me dê sorte. E dê sorte também pra seleção do Canadá que precisou na primeira rodada, né? Até jogou bem pra caramba contra a Bélgica, mas não conseguiu marcar o gol e foi garfada. Teve mais pênaltis que não marcaram pra eles. Enfim, vamos falar aqui do FIFA que tá rolando Black Friday e é um evento meio malucão, mano. Olha só, tem umas cartinhas novas, tipo aquela do Mbappé ali do meio, tá vendo? Jogadores rumo aí à Copa do Mundo, né? Os momentos mais importantes ali, ó. Na verdade, o item de jogador rumo à Copa do Mundo mesmo. Tá ali na direita o nomezinho. E aí tem o Mbappé 93, tem o Marquinhos 90, som e outros jogadores, além de icons que estão espalhados aí nos pacotes. Como é um evento muito da hora, você já vai deixar o seu like, tá, rapaziada? É clima de Copa, família. É Black Friday, Black Fraude, tudo junto, entendeu? E vamos ver se a Black Friday da EA é realmente uma Black Friday ou então é uma Black Fraude. Vamos descobrir agora. Tem alguns pacotes aqui bem interessantes na loja e caros, tá? Esse pacote aqui é o pacote mais louco que eu já vi na minha vida no FIFA. Ele contém 100 jogadores ou raros, 10 escolhas de jogador entre 2 jogadores da Copa do Mundo. Tudo inegociável. Não, é tudo itens não negociáveis, ou seja, você não consegue vender eles depois. Mas é um pacote de 100 jogadores. E tem outros pacotinhos aqui, ó. Pacote Ultimate, tem um pacote aqui retrospectiva da temporada 1, pacote base de Black Friday, é uma coisarada aqui só pra gente torrar dinheiro. Tem até pacote aqui, ó, 10 moedas da Black Friday. Vou começar por ele. Custa aqui 10 moeditas. Vamos ver o que a gente consegue com esse pacotinho aqui. 10 moedas, né, mano? O que é 10 moedinha? Vambora! Vai deixando o like, vamos pra cima. É, eu acredito que seja um pacote bem ruim. Mas bem ruim mesmo. Mas até que não foi tanto não, hein? Ó, até que não foi tanto não. Tila, mas, pô, 84. Vai aparecer o Jonathan, tá? E o Zouk. Deixa eu ver aqui. A gente tem dois jogadores pra escolher da Copa do Mundo. Baku ou Palinha. Palinha. O pacotito 10 moedas já foi. Agora vamos pegar um pacote cada até chegar no gran finale. O pacote de 3k de FIFA Points ou 250 mil coins. É muita grana. Ok, ok, ok. Peraí que eu não sei mexer no menu do FIFA. O cara tem que aprender a mexer no menu do FIFA. Travou também. Menu lento? Oi, é Black Friday. Todo mundo tá aqui comprando o pacote, né? Até parece. Então vamos lá, pegar um pacote ouro prêmio de jogadores. Bora, Iê. Bora, vou mostrar pra todo mundo que você não é Black Fraude. Sim, Black Friday. Ok. Não foi ruim de novo, né, gente? Não foi ruim de novo. Esses pacotinhos até que estão ok. Ó. Tá, beleza. O goleiro ali do Liverpool foi realmente o melhor. Vamos lá, começando a pegar jogadores de Copa do Mundo. Bar, mas que coisa ruim, mano. Tem o Cummins e o Bar. Vamos de Bar. Tem mais um aqui pra gente pegar. Hum... Taremi. Deixa o homem ir pra cá. Bom, esse pacote tem mais 29 deles restantes, mas a gente não vai mais ficar abrindo esse pacote. A gente vai pro próximo. Ouro Prime de jogadores. Tem 12 jogadores ouro raros, 6 raros, incluindo jogadores raros de overall 82 e blá, blá, blá. Black Fraude. Vamos pra cima. 600 FIFA Points. Bora, Donnie. Bora, Donnie. Capricha, 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 capricha. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Tá. Vocês me falam se foi bom ou ruim. Hum... Tem o Martínez aqui, o Quinteiro. Ó o Bremer, mano. Já tenho ele, mas tá bom. Tem o Bremer ali. E vamos lá pegar os jogadores da Copa, né? Primeira opção. O Ito é bom, mas vou pegar o Castle. Só tô dando preferência pra galera que tem um overall maior, né? Over maior. Classificação geral. Foden. Gostei. Aqui esse pacotinho foi melhor, hein? Fodenzinho, ó. Safado. Vem pra cá. Falando em fone, hein? Pô, Inglaterra. Tá de sacanagem com todo mundo, hein? Que isso, mano? Pensei que a Inglaterra ia amassar os Estados Unidos. Eu nunca boto fé na seleção da Inglaterra. Não adianta, né? E pior, fiz uma aposta que a seleção da Inglaterra ia vencer. Fiz um betzinho e me dei mal. Porque a Inglaterra não venceu. Incompetente. Enfim, vamos pro pacote mega pacote raro. Bora lá. Mil FIFA Points. O negócio vai aumentando, vai aumentando. Cês tão vendo, né? Por enquanto, nada de muito especial. Nenhum daqueles aico maravilhosos. Nem daquelas cartinhas da Copa. Mas aqui foi bom. O Rodri. Pô, bom jogador, né? Agora é estranho ver o Rodri com o uniforme do Chelsea. Ele é bom, cara. Eu acho ele bom. E outra, né, mano? Veio o saca aqui, ó. Sacazinho maravilhoso. A gente tem um milhão de jogadores pra conseguir da Copa do Mundo. Começando. Rojas e o cara dos Estados Unidos. Vou pegar o Rojas. Agora, o Bim e o Dialô. Dialô é o escolhido. O que vem agora, família? Ia-Ia e o Derré. Derréia, filha. Ia-Ia é interessante, hein? Tinha algumas habilidades ali interessantes. Ô, Zieti. Pô, não vai vir o Neymar pra gente não, pô? Vou homenagear o Neymar que machucou. Quero tirar ele aqui. Olha, Canadá. Pô, poderia pegar ele, mas o Jordi Alô. Não, vou pegar o Canadá. Esquece, Canadá. Tamo junto, tamo junto. E aqui? O cara que fez gol no Canadá. Parece até... Parece até a ironia do destino, né? Eu falo o Canadá e vem o Batistui aqui, mano. Ah, safado. Vou pegar o Zambô, então. Hum, ó, o Roderick tá valendo alguma coisinha. Não é muito, mas tá valendo. Depois do mega pacote raro, vem o pacote base da Black Friday. 500 FIFA Points. Olha, diminui, tá vendo? Sai de 1.100 e vem pra 500 esse aqui. Só que ele vale mais cois. Engraçado, né? Esse aqui, 55 mil cois. E aí esse Black Friday vale 75 mil cois. Ele vem um token de troca da Copa do Mundo. Um jogador 83 ou superior. É... Enfim. Um milhão de cois. Um milhão de cois. Vai, vai, vai. Vai dar sorte. Vem. Bora, 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 bora. Opa, cartinha especial diferente. Seleção da semana. Uma francês. Savanier. É. Poderia ser outro, mas não tá tão ruim assim. Ô, louco. Essa aqui é a parada da Copa do Mundo aqui? O que que é isso aqui? Veio o Alisson ali que eu vi também, hein? Adnan Kogit. Ah, tá. Fazer troca pra Copa do Mundo. Beleza, beleza. Isso aqui é o tokenzinho. Alissonzinho. Aqui foi bom, hein, mano? Tiramos o Alisson, velho. Não, o Alisson é bom demais, cara. Bom demais. Veio o Fekir. Agora a gente tem um milhão de jogadores da Copa do Mundo pra tirar aqui. Começamos com o Jiménez. Quem vem? Dali, Japão. Aí, Canadá. Foi mal. Agora eu passei. Agora temos... Jeninsky. Polônia também ficou levendo na primeira rodada, hein? Ô, Polônia. Tá maluco. Pensei que se... Hoje é dia dos goleiros. Já temos o Alisson. Agora veio o Navas. Tá maluco. É muito jogador pra ficar escolhendo assim. E aí deveria ter feito diferente. Já mandava os caras da Copa tudo no pacote pra não ficar tendo que abrir um por um aqui, mano. Um milhão. Tá, Guilherme. Já fica o Nayu. Vamos pegar o Argentino que vai perder pro México. Ou não. Vocês acham que a Argentina vai ficar pelo caminho? A Argentina tem muito mais time que o México. Falando em Ocampos, ó. Vou pegar o Murciala. Só que, mano, o México é uma seleção... Tá ligado, hein? É encrenquinha. Encrenquinha. Não é de todo fácil, não. Os caras jogam com garra. Sei lá, velho. O México é uma seleção chatinha. Vou até pegar o México agora. Vem, Córdo. Eu já tenho os dois, né? Já tenho os dois. Pegar o México. Finalmente, temos o último. Meu Deus do céu. Três horas abrindo esses pacotinhos. O Zakari é brabo. Ah, tem mais um aqui escondido. Oxi. Nem notei que era icon de empréstimo. Cruyff. Sem dúvida nenhuma. Deixa o homens. Sete jogos, né? Poderia ser uns sessenta. Mas tá bom. Aí tem mais jogadores repetidos aqui. O Hazard, interessante. Até que foi um pacote ok pra bom, né? O Alisson, acho que foi realmente o melhor. Depois desse super pacote Black Friday Base 1. A gente vai para o... O que que é? O pacote último. Depois é o pai, hein? Depois é o mais brabo de todos. Vai aquecendo o like, família. Porque a gente vai pra cima. Então, primeiro, a gente vai nesse pacotinho aqui, ó. Pacote Ultimate 2.5k. Por enquanto, Black Fraude. Pra não ser Black Fraude, teria que vir um icon ou uma cartinha nova da Copa do Mundo. Rumo à Copa do Mundo. Aqueles caras brabos ali, ó. Veio o Jorginho agora, mano. É, a gente tá na Black Fraude aqui, hein, família? Tamo de Black Fraude. Não tá rolando Black Friday, não. Olha isso aqui. Um milhão de jogadores pra ficar abrindo. Vai e abre tudo de uma vez só. Mano, vambora. Trap. Cavani. Experiente Cavani. Pô, falando em Cavani, lembrei do Uruguai. E não botou o Arrascaeta pra jogar, né? O Arrasca nem foi pro jogo, mano. O que vocês acham? Deve ter muita gente que torce pro Flamengo aqui nesse canal. Deve ter ficado pistolinha, né? Mas assim, a gente acompanhando o futebol também do Arrascaeta, sabe que ele tem condição pra, pelo menos, brigar pro vaga titular ali no jogo, no time do Uruguai, pô. Olha o outro trap aqui de novo. Então, assim, se ele não foi titular e ele tem condição de brigar, pelo menos poderia ter botado no segundo tempo, né? Enfim, seguimos aqui, mas tá difícil. Vem pra cá. Pô, esse aqui nunca veio um Neymar, mano. Nunca veio um Neymar, um Vini Jr., um Pombo. O Pombo deveria ganhar uma carta, mano, especial com a fotinho dele dentro daquele voleio. Carta 99. E aí faz carta especial pra todo mundo. Cadê a carta do Pombo? E escrito Pombo ainda, mano. Tá? Pra ser mais zica ainda. Escrito Pombo mesmo. Depois de abrir um milhãozinho de pacotes, com tudo jogador bem mais ou menos, a gente guarda o que dá, o resto não vai dar pra guardar. Mas foi um pacote bem Black Fraud esse aqui. E chegamos no supra sumo do vídeo, família. Hora da verdade. Pacote de 100 da Black Friday. Prepara o coração, tá? Prepara, bota a mão aí no coração, aquece também a mãozinha. Dinho que dama pra dar sorte. Vamos embora. Agora, o pacote mais caro que eu abri na minha vida do FIFA. E eu não tô brincando. 3K no bolso da Donnie. Ah, não. Não é possível. Esse é o cara que vem... Não. O Mima aqui é o Ronaldo Cascão, pelo preço. Que isso, velho? Vamos ver o que tem aqui dentro, né? Ó. Bem mais ou menos os jogadores que apareceram aqui. Tem um milhão de jogadores da Copa do Mundo aqui pra... Nossa, mentira. Pera aí. Tem mais esses caras aqui, ó. Nossa, mas foi bem ruim, hein, gente? Pô, a gente pegou uma Black Fraude ferrada. Pegamos uma Black Fraude daquelas bem fraudulenta. Que isso, iei. Faz isso comigo não, pô. Não, pera aí. Vamos guardar isso aqui. Ó, caiu até o servidor. É, deu ruim. Bora ver esses da Copa, pra ver se vem alguma coisa diferente. Mas não, ó. Tudo mesmo esqueminha. Esse cara tinha bem mais ou menos a Copa. Ah, Jonathan, tá. Vem pra cá. Poderia mandar o Vini. Vai, manda o Vini Junior pelo menos a Copa do Mundo. Tá vindo os carinha melhor, né? Mas assim, nada muito melhor também. Tudo mediano... Mediano pra baixo até. Um 87 que ia fazer já a galera feliz. Ah. Tá mediano. Deixa eu pegar o Canales aqui. Sérgio Canales. Aqui, agora. Nossa Senhora, vem. Cota tá com quantos anos? Esse cara aqui parece que tá com 70, hein, Cota. Às vezes ele tá bem, mas a fotinho não ficou boa não, hein. É, é estranho. Ah, aqui deu ruim. Aqui deu ruim. Pegar esse cara aqui mesmo. Sérgio Ramos. Pelo menos temos o Sérgio Ramos. E o Nana. O Naninha. O Nana maravilhoso. Cara, esse foi o pacote Black Fraude. É um absurdo. Mas foi, mano. Rapaziada, gastei grana, hein. E não tirei um desses caras aí, ó. Mano, não é possível, velho. Eu vou abrir isso aqui. Eu acho que não vou abrir isso aqui, né. Retrospectivo da temporada 1. Vou abrir esse pacote aqui, vai. Esse tem que salvar o vídeo, mano. Diferentinho. Fora de posição. Pelo menos a carta é bonita. Porque o jogador aqui, mais ou menos, também, né. Mas a carta dele é boa. Do Perisic. Foi pra salvar o vídeo, hein. Mas eu queria aquelas da Copa, pô. As novas da Copa. Veio Rafinha também. Pô, não consegui uma aquelas da Copa nova, mano. O que é triste. Deixa eu ver o que tá valendo. Nem dá pra vender porque é inegociável. Ô, tristeza. É, galera. Fiquei só chupando o dedo. Não consegui esses jogadores brabos. Nem Icon também. Mas vamos caçar no draft, tá. Esse evento, abrindo aqui os pacotinhos, fazendo pack opening, foi Black Fraud. Pra mim, foi Black Fraud. Pra vocês, como é que foi? Comentam aí o que vocês tiraram. Quem abriu esse pacote. Ou quem viu aí pessoas abrindo. Cara, eu tava com 12 cards. Fapoints. Eu parei com 2.600. E nem tirei tanta gente boa, mano. Nem especial diferente. Nem a cartinha da Copa. Essa poderia ser um jogador ruim, mas com essa cartinha já me fazer feliz, tá ligado? Era só isso que eu queria, família. Enfim, vamos pro draft. Tem um vídeo do draft. Vai sair mais tarde. Já fica ligado aí. E vamos ver que a gente consegue, tá. Tamo junto. E até mais.